É bom que se diga, antes que queira rotular, esses brasileiros que fazem opção de buscar essa formação no exterior por duas razões básicas. Primeiro, porque não tem oportunidade de fazer no Brasil. Faltam vagas, tem mais demanda do que oferta. Segundo, por falta de possibilidade financeira. Não dão conta, suas famílias não têm condições de bancar esses cursos de medicina no Brasil. E, por isso, passam pelo sacrifício de uma vida dura, de uma vida de humilhação, de uma vida de distanciamento da família, para buscar a formação em países nem muito, na maioria das vezes, não muito acolhedores. Então, não é justo que o Brasil lhe feche a porta quando voltam para cá. Por outro lado, não sou defensor de uma revalidação automática. É preciso cautela, é preciso cuidado. São profissionais que vão exercer a medicina. Agora, a revalidação não pode ser um instrumento de exclusão. Ela tem que ser um instrumento para aferir habilidades, aferir a qualificação médica desses profissionais, e não servir de instrumento de reserva de mercado. Isso não se pode admitir. Eu apresentei uma sugestão à Vossa Excelência, comparando, inclusive, o que acontece no exame de ordem da UAB, e Vossa Excelência acolhe a emenda que apresentamos, para, no caso da primeira prova, na prova objetiva, fez a prova, reprovou, tem que fazer de novo. Mas fez a prova objetiva, vai para a prova prático-profissional. Vossa Excelência assegura três oportunidades para esse exame. Votarei com muito orgulho o parecer de Vossa Excelência favoravelmente. Muito obrigado.